Fala galera! Oba, oba! Aí sim, hein? Pedro Dobrox na área, rapaziada! Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou estar, uma vez por todas aí, ensinando e dando... Não, não, né? Passando a minha experiência aí pra rapaziada que fica me ligando e perguntando Pedro, como que eu faço? Meus filhotes estão nascendo. O que que eu faço? Deixo com a mãe, tiro com a mãe, boto com a mãe. Quando tempo que eu boto, até quando eu deixo mamar, qual que é a hora de tirar, valeu? Que hora que eu entro com a papinha, quando eu entro com a ração, qual é a hora de você tirar a mãe, quanto tempo é bom até você deixar com a mãe, quanto é que você faz a primeira vermifugação, como que você faz a vermifugação, como que no caso eu faço a vermifugação, né? Quando é que eu dou a primeira dose de vacina? Ah, o que que você usa na sua papinha? Então galera, fica no vídeo, que esse vídeo é pra você, que tá começando o trampo, é... e tem essas dúvidas aí, valeu? Então se liga, que esse vídeo é especialmente pra você, que fica perdido na hora de amamentar os filhotes, se deixa ou não deixa, né? É... o que pode acontecer, os perigos é que acontece, tá? É... eu tô aqui limpando o canil, é... esses cachorros aqui, já tão com... mais de 30 dias, deve tá com uns 35... é... os 35 dias... é... pra 40. Então vamos lá do começo, rapaziada, ó, presta sigla, sigla na missão, é... a mãe que tiver grávida, galera, tiver grávida, um parto, dura aí geralmente, de até 60 dias, até 62 dias ali, é... pode nascer, se não nascer, já é perigoso, você já tem que correr pra fazer uma cesárea, tá? Se a dica eu faço aqui, porque, às vezes, comete, pode perder o filhote, pode nascer... e se passa muito, aí já nasce o filhote morto, um problema, não tá? Tá, se nascer o normal, ou... 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 se nascer o normal, ou nascer o parto natural, são duas coisas totalmente diferentes, são cuidados que você tem que ter diferente. Por quê? O que acontece? Quando a... a mãe... tem o filhote ali natural, ela já tá... ela tá ali vendo os filhotes nascer, tá sentindo a dor do parto, ela come a placenta, né? Ela vê ali os filhotes, ela lambe, você... assim que nasce os filhotes, nasceu, é bom você botar já pra mamar aquele primeiro leite, que se chama o colosto, né? É... o primeiro leite como se mama, é o colosto, né? É bom o... o filhote, mamar esse primeiro leite, assim que nasceu, já bota pra mamar ali, depois eu tiro pra mamar, hein? Ter o restante dos filhotes, e aí, vou deixando... aí, vamos lá, nasceu todo mundo, parto normal, beleza, galera, isso é uma situação. A mãe já regressa todo mundo, não tem esse problema de você ter que apresentar os filhotes pra mãe. No caso da cesárea, é outra situação, se liga só, você tem que pegar os filhotes, quando chegar, é... Mostrar pra mãe, de um em um, deixar ela cheirar, lamber, ficar olhando. Você não pode, hipótese nenhuma, deixar os filhotes com a mãe sozinha. Porque aqui, eu que já sou experiente, é... confiei aí, um... dez minutinhos, perdi três filhotes. Eu que já tenho experiência disso. Então, galera, você não pode, hipótese nenhuma, deixar os filhotes na sua mãe. É... na cesárea. Não pode. Esquece, esquece. É... duas minhas horas, você olhando, botando uma mamãe e tirando. Pelo menos, uma semana aí, pra mãe se... a mãe reconhecer bem. Porque é o seguinte, como ela... como ela não come a placenta, nesse caso da cesárea, é... o imbigo fica ali com sangue, ela fica lambendo ali, quer comer a placenta, né? Ela não entende, reconhece. Às vezes, ela come a barriga do filhote. Né? Culpa dela. Culpa de maneiro seu, porque ela não... ela não tá acostumada àquilo, né? Ela mais foi o primeiro alinhado, rapaziada. Então, é isso. Você não pode deixar com a mãe, que é posse nenhuma, pra reconhecer, mamar de duas em duas horas, pelo menos aí uns sete dias. Pelo menos sete dias, tá? Beleza. Aí tá nessa fase aí. Aí... aí agora sai para as duas. A mãe já reconheceu, mamar de duas em duas semanas. E aí, eu aqui, só deixo com a mãe, tá vendo? Só deixo com a mãe a partir de... 14 dias da segunda semana. Porque eu já posso confiar na mãe. Porque ele é perigoso deitar em cima, mesmo assim, é perigoso. A mãe já tá em cima, arrumou alguns, sufocava. Se tiver frio, ela entra embaixo e sufoca. Aqui, ó, eu tirei. Na minha matéria, na verdade, eu tirei. É bom ter aquela madrinha em volta, que o chute entra embaixo e se protege. Porque a mãe dele que esmaga eles no canto. Então, dica de... dica é muito boa, rapaziada. Se liga. Esse é um vídeo muito completo que eu vou fazer hoje. Se bem de fazer um vídeo assim, e se você tá começando, se liga. Então, a gente fica grande nesse vídeo. Mas tá. E aí, eu sei que de nasceu, galera. Aqui, aqui, ó. Eu tenho aqui uma incubadora, ó. É duas e duas horas, incubadora e bota com a mãe. Incubadora, aqui tem, ó, ventilador, tem temperatura, temperamento ali. A gente marca tudinho. Tem balança pra acompanhar hoje o cachorro. Tá. Passou aí. Aí tá. O cachorro ia tomar a mãe com a mamãe. Tomar, passou. Aí chegou, faz 30 dias. Você não pode deixar aqui, porque aqui, ó. Entre 20 e 30 dias, já começa a cagar tudo aqui dentro, vendo? Porque eu esqueci de filmar. Esqueci de filmar aqui, ó. A corredeira eu lavando. O tanto de cocô que tinha aqui na corredeira. Deixa eu ver aqui pra dar essa informação aqui. Marana, era bacana. O tanto de cocô que tinha aqui na incubadora. Eu lavei agora, tá limpinho. Aí eu boto pra mamãe mais cedo. Agora, lavei lá, tá tudo limpinho. E aí, depois dos 30 dias, galera, você bota com a mãe. Bota não, com a mãe não. Vem pra corredeira. Né? Corredeira aqui, é... Onde eles cagam, o cocô desce. Nego fala que é ruim, mas não machuca a patinha deles. Ó. O cocô desce pra baixo, o mijo, a gente fica com o mijo de cocô. Porque se fica ali, fica cocô e mijo neles, fica tudo sujo. Porque a gente não fica limpinho. Aqui, a gente fica limpinho. E aí é o seguinte. De lá, veio da fase de 14 dias, 14 dias. Aí ficou ali, tem uns 20 dias. Eu começo o vermifugado, meu cachorro. Primeira dose de vermifugado, eu, Pedro, Bronx aqui, aqui no canil. A primeira dose de vermifugado, eu faço com 20 dias. Né? 20 dias eu dou a primeira vermifugação. Aí eu espero mais 7 dias, dou a segunda. Aí mais 7 dias e dou a terceira. Faço 5 de 21 dias. Certo? Nessa primeira fase aí. Tá? E aí eles estão aqui, ó. Eles vão, eles estão na corredeira. Né? Aos 45 dias, galera. Quando completou. Eles estão ali, aqui. Eles estão aqui, eu vou pra mamar. Eles vão cagar melhor tudo ali, ó. Eu vou bater papinha agora. Eles vão comer a papinha deles. Vocês vão ver com a papinha. É... Eles mamaram agora. De manhã cedo. Eu não amante. Eu fico um dia todo mundo na corredeira. Cagam mesmo. Eles vão beber água aqui. Ficou aqui. Agora eu vou dar papinha pra eles. Então, se ligou no ciclo. Nasceu. Maternidade aqui. Cagam maternidade. Maternidade ocupadora. Seguem nessa... Nesse evento, o calor tem. Se tiver calor, você tem que entrar em maternidade. Se você parar. E aí, vinte... É... Uns... Uns... Quando começa aí uns trinta dias, já vem pra corredeira. Pra corredeira, mesmo assim, é... Alterna-se. Em papinha e mamar. Papinha e mamar. Papinha e mamar. Valeu, rapaziada. Então, se liga. Agora, eles já mamaram. Eu vou... Lavei tudo aqui. Lavei tudo a hora deles aqui. Vou botar eles agora na corredeira. E eles agora vão... É... Dá pra eles dar papinha. Tá? Depois de quarenta e cinco dias, mais ou menos. Uns quarenta e cinco dias, eu começo a tirar a papinha e já começa a tragação seca. Porque quarenta e cinco dias, eu desmamo. Aí eu tiro a mãe daqui de dentro. Tiro a mãe daqui de dentro. E quarenta e cinco dias, é a primeira dose que eu dou de... Da... Da vacina polivalente. V8 ou V10. Tem que ser importada, galera. Eu compro a vacina. É... Pelo preço mais bacana, com a veterinária. Ela vem, aplica. Eu mesmo aplico, já tenho experiência de aplicar. Eu assino nada demais. Mas tem que ser importada, né? A gente já tem muito tempo com essa experiência e faz esse trabalho. Você vai acompanhar. Eu vou dar agora a papinha. E a gente continua desolando aí essa ideia. Valeu? Um vídeo muito top pra você que tá começando agora. Então é isso. Então se liga. Já fui lá. Fiz aqui minha papinha aqui, ó. Tem aqui um lixoador industrial, que é beleza. Investimento bacana. A minha ração aqui, a minha papinha é só água. E água, água, água filtrada e ração super premium, galera. Não uso mais nada. Antes eu usava uma de bobeira, mas não uso mais nada. Até quarenta e cinco dias. Depois, uma segunda vez que eu boto alguma coisa. Porque aqui, galera, se você tiver alguma dúvida aí depois, deixa no seu comentário aqui. Depois eu faço outro vídeo sobre a dúvida de vocês. Valeu? Então agora eu vou virar aqui. Vou botar a papinha ali. E vou botar o chilhote aqui pra mamar. Pra começar com a maminha. Eles já estão lembrando que eles estão com cerveja de uns trinta e cinco dias. Né? Até quarenta e cinco dias. Não é mole da papinha pro chico fechou. Você vai botar em um comer direto? Eles não vão. Ela tem que botar na mão. Ela tem que ser um trabalhinho. É assim mesmo. É trabalhoso. O nome disso é trabalho. Não é pra ser fácil, não. Pra deixar no ponto de estar comendo ali, comendo bem, demora um pouco. Tá? Calma aí que eu vou pausar aqui. Vou virar a câmera. Vou botar a papinha pra vocês verem como eles comem comer agora. Um momentinho. Vamos pra cima. Olha aí, galera. Pra achar nessa fase aí, ó. Demora um pouco. Olha aí, ó. Eles comendo a papinha. Galera, a papinha não pode ser muito rala. Nem muito grossa. Tá sentindo? É um negócio legal. Mas aí, ó. Como eles já comem, todo mundo já procura a papinha. Vem, ó. Até chegar nesse ponto aqui, eles vão procurar a papinha, ó. Demora um pouco. E aí, daí pra agora, que eles começam a desenvolver, entendeu? Melhor. Ó. Já comem a papinha. Mamaram. E aí, na papinha, duas, três vezes por dia. Depende do que eles comem, não é, irmão? Ó, tá vendo? Até chegar aqui, galera, ó. Até chegar nesse ponto. E eles estão comendo assim, ó. Aqui, ó. É trabalhoso. Ali você tem que dar uma mãozinha. A dona Blanca se rala toda, se ferra todinho. Mas aí, outra coisa bacana. Tem que ter a corredeira e tem que ter a talbinha. Pra ele ficar com a referência de fazer cocô aqui fora, na talbinha, e deitar na talbinha. Então, tem toda essa malandragem. Então, ali, ó. Tomando papinha, certo? Aí, quando você gostou, os 40 dias, a gente já começa a entrar. Eu demoro um pouco. Os 40 dias, já começa a entrar com a papinha seca, a ração seca. Devagarzinho. Pra ele já comendo, já comendo, já comendo. 45 dias, eles já tomam a racinha na ração seca. Beleza. Aí, a hora que eu tiro a mãe, né? A mãe, não. A mãe, olha o tamanho da mãe. Tá gordona, linda, lindona. Não tá magrinho, não tá aquela sequinha. E aí, galera. E aí, 45 dias, já começa a querer pular aqui, ó. Blindex. Tá vendo aqui? Aqui é um blindex. Já começa a querer pular aqui, ó. E aí, a hora que eu solto neles, tira a caixa daqui de dentro, tira a maternidade. Aí, eles ficam soltos no espaço ouro aqui, ó. Pra recriar. Aí, já começa a comer lá no comedor, o que é grande. Razão seca. Aí, fica aqui no espaço aqui, ó. Aí, depois de uns... De uns... Eles vão embora com 60 dias, mais ou menos, que eu começo a liberar, a partir. E aí, depois de uns... De uns 10 dias que a mãe tá sem eles, eu venho e trago a mãe de volta pra mãe corrigir eles. É... Né? É muito importante ele estar alinhada. Galera, é muito importante você pegar um cachorro depois de 60 dias. Não antes. Porque o cachorro tem que ficar em matilha pra ficar equilibrado. A mãe tem que corrigir o cachorro. Isso é normal. Você tem que corrigir o cachorro. O cachorro, em casa do cliente, é equilibrado. Não tem problema de desvio. Então, ele tem que passar por esses processos. De aquela brincadeira na matilha, de um morder o outro. De um convívio com a mãe. É muito importante, galera. Galera, espero que esse vídeo não tenha ficado muito grande. Né? Quem tiver alguma dúvida, escreva nos comentários, que eu faço outro vídeo falando, né? Até a entrega da mãe, né? É... Espero que eu tenha tirado as dúvidas do pessoal, que estão sempre me mandando perguntas. E vocês que tenham gostado do vídeo. Galera, ó, tá rolando ainda a ação de uma camisa do Bronx. E tem dois cachorrinhos que vai de presente. São 100 números, galera. Não fique de fora. Tá rolando. Tá me ligando e perguntando. É um merlizinho ali, ó. Que está verde daqui, ó. Lindinho. Com uma cadela lá de cima. Gentri. Tá? É 100 reais a ação dessa camisa do Bronx. E você vai levar dois cachorrinhos de brinde nessa ação. Já 0800 com o frete já incluso. Valeu? Não fique de fora, que a galera está abraçando a ideia. Então, vem com a gente. Que é só alegria. Esse foi o vídeo de hoje. Vou mostrar lá em cima rapidamente. Só que eu já botei lá em cima também. Ontem, já botei a corredora lá em cima dos filhotes. E aí a gente termina o vídeo. Valeu, galera? Mas eu quero deixar o recado seguinte, rapidinho pra vocês. Eu esqueço desse recado. Galera, vai lá. Tá rolando. A gente, então, se associamos aí à Busca Pet, que é um site de serviços. Onde você pode vender o seu cachorro, vender o seu serviço de pet, de banho tosa, de coleira, de handling. Qualquer coisa que você faça ligada ao mundo pet, você pode estar lá anunciando, tá? E tem uma super promoção. Se você for lá, Busca Pet, que eu vou estar aqui do lado, com o cupom de desconto do Bronx, Vulcano, Pedro do Bronx, é o cupom de desconto. Valeu, galera. Vai lá, se inscreve. E o bacana do Busca Pet, galera, que você está lá com a sua loja virtual, perto de todo mundo lá, todo mundo igual, não tem essa parada aqui, o cara tem muitos inscritos ou menos inscritos, você vai estar do lado dos grandes, dos pequenos, igual pra igual, pra estar expondo o seu tranco. Então vai lá, se cadastre, coloque na sua loja e exponha o seu produto, exponha a sua marca, que é muito importante a gente crescer e está todo mundo lá, tá? Os grandes já estão lá, né? Os caras já correm na frente. Então você não fica bobeira, corre lá, tem um desconto lá bacana, desconto não. É de graça, esse começo, o início é de graça, vai ser pago, mas como você vai no pronto, isso aqui vai estar de graça lá, pra você se cadastrar lá. Valeu, então vai lá, passe esse trabalho bacana. Então é isso, rapaziada, vou mostrar pra vocês rapidamente agora o fiote lá de cima da ação da camisa ali, os filhotinhos, pra vocês verem aí. E temos cachorro disponível, é só entrar em contato. Eu paguei a cobertura pro Rabia, pra me ter ao direito, eu escolher o que eu não quisesse, porque a Niela ficou muito, muito bacana, eu resolvi ficar com os fiotes todos. Olhudo que eu sou, e Rabia, meu parceirão, não fez nenhum, nenhuma objeção. Valeu, então vamos pra cima. Vou só falar pra lá de cima e terminar o vídeo. Galerinha, então é isso. Ó, essa aqui, ó, com a fitinha no pescoço, que vai ser aí da Rifa. Linda, linda, linda. A ungen tri, ela é uma blindo, ó, né? Chocoso, uma blindo linda, se é diferente. Ela ficou aí, ó, coisinha linda. Ó, fazendo pose pra rapaziada. Então é essa aqui com a fitinha laranja, e lá de baixo com a fita verde, que vão fazer o casalzinho, que é da ação aí de 100 números. Valeu, galera? Não fique fora essa Rifa não, hein, galera? Oportunidade única de você ter aí um... Uma coisa muito bacana e tirar umas faixas, tipo esse aqui, ó. Ó, essa é a Feminha aí, ó. Coisa linda. Ó, olha que fichas lindas, galera. Só vem isso aí, ó. Valeu? Então tá mostrado pra vocês aí, tá? Aqui também, aqui só tem um cachorro, um macho disponível, rapaziada. São dois machinhos. Esse é o macho, e esse é o machinho. Um desses dois já tá disponível, tá? Já tá vendido, falta só o outro ser vendido. Então valeu, galera. Então até o próximo vídeo, se Deus quiser. Bora pra cima. E aí Obrigado.